Para jogar o evento? Ah tá, deixa eu te mostrar o meu deck aqui, o que que você acha? Deixa eu só mudar a descrição da live aqui. Deixa eu te mostrar. É o canal, olha aí, meu deck é esse aí. Espera aí, não estou dando para ver. Eu não estou conseguindo ver sua tela. Ah, por causa da live, né? Espera aí. Isso, isso. Espera aí, rapidinho. E aí, galera, só no Discord aqui. Beleza? Pronto, beleza. Meu deck é esse aí, ó. Como é que está a imagem da live aí? Tá filé, galera? Depois eu tenho que diminuir o meu webcam. Ah, vai lá. Você tem o estrutural do Salamangre? Tenho. Quer ver? Espera aí. Ah, não tem não. Tenho não. Eu tenho, mas é na minha conta do Xbox. Ah, tá, tá, tá. Não é a conta que você joga, né? É, eu jogo nessa conta aqui no PC. E eu tenho a conta minha mais antiga no Xbox. Ah, tá, tá, tá. Tenho 6k de cristal. Você acha que dá para fazer, hein? Estou dando uma olhada aqui. Deixa eu entrar aqui num duelo aqui. A gente vê. Ah, tá, tá, tá. Ah, tá, tá, tá. Muito obrigado. Ah, o friozinho é bom, né? O Take falou ali que o frio é gostoso. Eu tenho alguma coisa de Kaxira? Tem não. Tá. Kaxira não tem nada de Kaxira. Esse deck aqui você conhece? O que? Esse deck aqui você conhece? Não. É, dá para montar. A menos que você monte salamangrê. A menos que você monte salamangrê. Eu tenho Kaxira não tem Kaxira não tem? Eu vou ter que ver. Esse deck é bom, só que ele é mais de controle. O que é? Esse deck é bom, só que ele é de controle. Ele é mais de controle. Não. Ah. Vamos lá. Eita, ele tá que seta a carta. Boa lá. Beleza. Eu tenho que já... O que? Caraca, que engraçado. Então, eu acho que o matchmack vai ser o mais barato possível, só que você vai acabar tendo que comprar pelo menos dois estruturais. Quanto que é um estrutural? 500 gemas. Ah não, tá tranquilo. Eu tô cheio de gema. Não, não, não. É só explicando. Por conta da Silent Mine, né? Que eu acho que pelo menos duas dela, entendeu? E aí... Tá, eu tava falando aqui pra ele que eu acho que o mais barato pra ele vai ser o matchmack, né? Que aí você até pode misturar com o salamangre. É aquela pergunta, né? Lucas, qual deck do meu filho vai querer jogar no Master Duo? Tem algum deck que lhe chamou a atenção? Alguma coisa assim que tu queira jogar com ele? É a pergunta que eu sempre faço pra galera. Você quer montar um deck? Que deck chamou a atenção? Não, ele quer fazer o evento aí do Master Duo, né? Certo. Ok. Porque ninguém quer passar raiva também, né? Ah, não, quem é isso? Eu tô jogando de Sword Soul, pô. Eu também tô de Sword Soul. Não, eu sei, sei. Mas assim, matchmack é bom porque você pode misturar com... Você pode misturar com o salamangre. Isso é bom. Isso daí é porque estavam pipocando ontem na live do... Que o Tardinão de Master Duo ainda, sabe? Porque o deck não era bom, eu falei, rapaz, você... Não, então, quando eu falei que o Sword Soul... O Sword Soul enfraqueceu comparando o que ele era. Isso que eu quis dizer, entendeu? Não, não, não. Eu tô falando de ontem à noite, pô. Ontem à noite entrou numa rixa. Ontem à noite teve uma rixa. Por quê? Por causa do deck que eu tava usando. Porque assim, Sword Soul, ele pega mestre, ele joga. Só que pra torneio, ele deu uma enfraquecida boa. Sim, sim. Ele tá bem assim. Com alguns decks que vêm aparecendo, acabou perdendo um pouquinho de força. Cara, tá aqui, ó. Ó, o Thiago tá aqui na Cal também. Dark Side, né? Ele joga de... Rapidão. Inguinista com matemática. Cara, depois que ele botou matemática no deck dele, o deck dele é outro história. Eu tava topando até, tava conseguindo bater em... Como é? Em... Cartilha dele. E olha que eu sou o cara que tá... O que não falta na minha conta é o deck, pô. Vou tentar botar o... Vamos tentar montar o Mefmec, então. Mefmec aí... Então é Thiago e Canaldi, é esse que conhece a Mefmec, que o Mefmec eu não conheço muito. Especialista, especialista. Eu vou até pivô, vou deixar eu ver aqui. Que carcê é bom. Academia. Não, sim. Não, mas ficou aberto à tarde. Eu... Eu... Eu não fiquei o tempo todo aqui na sala. Quando eu não tava na sala, eu deixei aberto aqui. Vai dar uma mensagem toda que você toma daqui? Não. Já tomei. Então, a quarta hora já tomei. E aí, pessoal? Logo, me diz que ele tá com mal intenção com aquela carta ali. Tá, voltei. Que? Qual o problema? Eu não sei o saco de outro. Eu não sei o saco de outro. Ah, que é isso Thiago. Fica até uma coisa, meu. Fica até falar o cara humilde desse, que o deck dele é apelão mesmo. É que banho assim, pô. E aí? Ah, parece que é o seu... Ah, parece que ele tá falando aqui. Não, parece que ele tá falando... Tá você virando aqui. O que é isso? Ué, abandonou a Maserati? É, a gente veio aqui pro Master Duel. Não tem futuro não. Não, não, o cara é fã do Master Duel. Aí dá ruim. Aí vacilou, ele ativou o monstro que renasce, mas eu tinha dado em permanence. Tá negado, tá negado. Tá negado, tá negado. Ou não? Tá, tá negado. Tá, tá. E a condomínio da... E a condomínio ainda facilitou, porque mostra ainda onde ela negou. Os burros vão em cima da... No lugar onde ela tá negada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Beleza, valeu. Eita gripe aí, Take. Já deu uma aliviada? Acho que tu tá me matando essa rapariga. Eita, o cara deixou começar. Essa... Essa... Essa chifuda nem consegue, cara. Tá ruim, é um webcam, hein? Tem ela, Take? Ah, tá não. Se quiser... Tu pode subir o webcam lá pra cima onde tá aquele bichinho dele lá, ó. Aí tu pode ficar entre o bichinho de estimação dele, o mascote dele. Peraí, deixa eu só... Peraí, deixa eu só... Tu sobe... Caralho. Tu joga entre... Entre o bicho de estimação e o baralho dele. Tem um... Tu vai ver um... Tu vai ver um... Onde tá aquele bichinho... A bolinha azul lá? Tenta encaixar teu... Tá o webcam bem ali, vai ficar bacana. Joga lá perto de... Milenagem do jogo. É só com o nosso amigo Kamen Rider. É Kamen Rider. Porque ele tem que aprender a jogar com que esteja aqui no Monster Booker, mas... Tem mais combo aqui, bom. É meu amigo Kamen Rider. Kamen Rider, tá aí? Não, tá. Não há mais. Salve Kamen Rider. Que que ele falou? Joga lá perto da engrenagem do jogo. Ah, pode ser. É... Fica muito esquisito. Acho melhor tu... Vai subir um pouquinho o webcam. Lá na lateralzinha fica melhor. Aqui? Isso. Pode encostar. Isso. Aí encosta... Encosta agora. Pronto. Perfeito. Mostra o campo. Se a galera quiser olhar o campo do cara... O mascote não aparece mais. Nem queria ver mesmo. Eu vou até comprar aquele cachorro que chegou... Rapaz, chegou um cachorrinho, né? Não é cachorro não, pô. É... Como é a escola? É o bichinho do... Desacorrentado. Eu tava chamando o bicho de cachorro. Os cara tava falando... Os cara ficaram doidos na live. Eu falei... Ah, vou comprar esse cachorro aqui. Não é cachorro não, pô. Ah, o pessoal fala cachorro mesmo. É uma... É uma besta, uma besta. Ah, eu já vi os cara falando cachorro também. Eu falo... Eu chamo cachorro. Parece um cachorro. Cachorro... Ele é bonitinho, né? Falei, não. Cara, tá aí, pô. Ó, a Konami. No Master do... A Konami só não ganha direito se não quiser, pô. Porque ela... Ela bota tapete. Bota sleeve. Bota pet. Bota campo. Cara, ela não quer... Ela ganha direito se não quiser, pô. Será que dá pra brincar? Ó, subimos de nível. Vou comprar o cachorro. Vou comprar o... Não, não quero... Não quero... 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 Vou comprar o... É... É, Canals. Eu... Não... Não suportava do cachete. Olha o... Tá nervoso aí. E, Canals. Cadê o Canals? Cadê o Canals? Calma, Canals. Calma, Canals. Calma, Canals. Ó o coração. Voltei. É, Cora... Ó o coração. Coração. E que nada, tu gostou do cachorro que chegou no Deluxe, ou do Master 2? Ô Take, é aquele que fica no campo ali? É... Take, olha a minha mão, Take. Olha a minha mão, galera. Olha a minha mão. Um, dois, dois... Meu Deus. Nossa Senhora, pode passar o turno. Ah, essa mão tá bom pro segundo turno mesmo. Eu acho que eu tô... É. Só acertar. Tu deixa o botão ligado. Por que essa carta não tem no Deluxe, cara? Que ia ser maravilhoso. Qual? A... Ah, eu ativava. Eu ativava. Tu vai invocar um do D aqui, né? Eu ativava. Nossa, eu podia ter negado. Quem usa 3 Able in Match, começa a ver o card. Que que isso faz? A Effect V, ele vai fazer estrago no Deluxe. Vai. Eu acho que o Effect V no Duel Links é melhor que o... Que a Ashe. Mais do que a Ashe pro padrão do Duel Links, né? Isso. Eu acho que a Ashe... É um... É um... É um... É um... É um... É um pecador de louco. Sem lavar. Ele é um Head T. Ele é um Head Trap. Ele é um Head Trap. Criticou sim Falou que meu deck era cansado Engraçado não, que ele falou que meu deck era cansado e eu ganhei o cara de Cacheira Foi na live da noite? Não, foi na ditagem Cacheira é forte, é chato, mas assim... Quando a gente fala que um deck talvez seja menos relevante, é mais questão de torneio Porque ranqueada... Ranqueada é tranquilo, né? Tô fazendo uma pesquisa pra comprar uma webcam Ei, gostosão É, deixa eu ver o cara mais gostoso do... Como é? Da Bahia lá, o Camber Rider Tá, tá querendo comprar? Eu tô precisando de uma webcam também Ah, eu quero também Entra na fila não Entra na fila não Você pode acessar a matéria e depois escolha um monstro planta rica no seu grave Adicione a sua mão Opa Ele vai ter... Ele vai ter... Se alguém tiver efeito tributar aí um paciente... Não, não, não... Brincadeira Bimiho, meu deck e meu deck também, sou todo cansado mesmo Até meu deck é cansado Até o dano do deck é cansado Eu sou mais cansado ainda Uma brincadeira fora a parte... Bimiho sempre tá na live lá fortalecendo Menino é bom, menino é bom, menino é diferenciado E aí Que coisa Esse é a play do cara Não, essa ai Pra certa forma Hã? Minha avó cara Ela fez um... Vocês sabem o que é lambedor na região de vocês aí? Sabe o que é, Lucas, lambedor? Lambedor? É. Ah, não. Um cara estrela. É um remédio caseiro, remédio caseiro. Tá doido? Que a mãe faz com mel, bota umas coisas que dizem que ajuda a combater a gripe, né? Aí, no que a minha avó fez, ela botou beterraba, cravo, canela, botou... Ah, meu padre, tu não tá ligado. Cebola. Irmão, o cravo, cara. Tu sentiu o gol só do cravo, na língua. A língua já saiu amargando, já. Rapaz, no que eu fui experimentar, eu falei, você tem um remédio aí pra gripe? Ah, não, tem um lambedor ali. Pera, sei que era bom, tinha mel, né? Inocente. Irmão, eu dei uma colherada, só. A língua faltou, entra a panela da boca, senhor. Ah, o camarade tá perguntando se você respondeu sobre a webcam. Eu sou leigo aqui sobre a webcam, porque eu ainda tenho que pesquisar o que eu vou comprar ainda. Ah, eu tô falando da Logitech lá, mas é... Ah, ele não. Tu. Eu? Ó, eu tô usando a webcam do notebook. Ah, cavalo. Porém, eu queria comprar uma pra mim fazer live do Xbox. Ou então pegar eu de outro ângulo aqui também, entendeu? Ah, placa de captura, né? É isso. Não, o Xbox faz live direto na... Ah, já, já tem, já tem. Na Twitch. Já tem o Xbox que faz isso. Ah, placa. Ele só precisaria realmente do... Mas aí, cara, eu tô olhando uma boa. Eu comprei uma ruimzinha aqui. Aí eu tenho que comprar... Uma webcam específica pra Xbox. Não, é... Eu tava olhando uma Logitech. A Logitech top. Que a imagem fica boa, né? 1080p. Mas aí ela é uns 300 conto. 250, 300 conto. Tem que comprar uma em HD, Caminharad. É, tem que ser HD. Eu tenho... Eu tenho até uma aqui. Eu tenho até uma aqui, mas a minha imagem fica muito ruim. Eu cheguei a usar ela em umas lives do Xbox, mas eu não gostei muito, não. Ah, tá. Essa aqui do notebook é mais limpinha. Tá pensando em passar pra frente isso daí? Ah, passa aí. Ela é... Eu posso te dar de presente aí. Opa, foi aí, galera. Inclusive, esse mês, dia 28 é meu aniversário. Quem quiser, hein? Fiquei à vontade. Ajudar o T2Take. Que mês? Que mês? É, dia 28 de outubro agora. Ué, tu chegando, hein? É. Ai, que porrada. Não setou a net, né? Setei. Só o setor em blocada, no bicho. Nossa senhora. É, a do notch é boa. A outra é muito embaçada, cara. Aí eu não... Agora aqui que escureceu. O tempo deu uma escurecida aqui? Tá quente pra porra, né? Porque a quem são listas tá quente também, pô. Mas só começou a chover agora. Por esse tempo começou a chover. Nossa, sete. Caraca, essa foi meu detalhe. Espero que esse bicho não bata. Se ele não bater, o que eu soco? Bate. O que eu soco aqui? Já se não devido a nós. A noite... Do notch é limpa. É, do notebook é boa mesmo. O meu colega comprou o notebook pra ele. O notebook dele é bom pra porra. É, a webcam aqui é bem limpinha. É, a webcam é boa. É, meu amigo Benmihu. Cadê, 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 cadê? Canal, cadê você, Canal? Dá uma dar graça. Tá aqui. Gostou, gostou do bichinho que chegou no machadu? Nem respondeu. Cara, eu não gosto muito de caixeira, não. Não, não, não. Não é isso do bichinho, pô. Ah, tá, tá, tá. Falei cartão. Falei cartão. Então, é que eu... Eu não gasto gema nisso. Tá, acho que eu não sei porquê. Eu acho que tá da hora. Ele é aquele que... Ele é aquele que... Aqueles que fica no cantinho do campo, o take? Isso. E isso é o teu pet. O problema é que é caro, entendeu? Trezentos que tu sai? Trezentos gemas, né? Até que tu pega em dois dias. Não, tudo bem. Mas como eu tô economizando pra fazer o Dragon Link, não vou... Tô, né? Não, não. Tu vai fazer o Dragon Link, tu tá com quanto de gema aí? Tô com três e pouquinho mais das do evento, vai ir pra quase sete. Eu sei. Vai pra umas sete, oito, não é isso? Sendo que, tipo, as techs como Ash, Maxi, alguns synchros, e Link, eu acertei. Eu acho que vai pra uns 6400, 6500. É, aí tem as diárias que eu não deixo de fazer, tudo mais. Porque assim, dos decks que é possível de eu fazer... Porra, Kaxi, eu não gosto de jogar... Eu acho chato. Cara, eu não vou te mentir nada. Eu tenho... Eu acho chato o modo de jogar do Kaxi. Cara, eu acho ralado. Daí que mexe com o deck adicional, ó. Aí, tipo, eu prefiro um deck agressivo igual o Dragon Link é. Eu não gosto de mexer com carta, carta... Mexer com o baralho adicional do cara é muito forte, isso daí. Sim. E assim, eu vou fazer o Dragon Link... Aí eu vou fazer o Dragon Link com os B-Shies, né? Sim, sim. Eu acho que dois são limitados, né? Dois. Na real, são três B-Shies, acho que são limitados. Isso, tem um Lubellion. Não, não, é o... É o Magma, é o outro lá, o... Magnamurti? Magnamurti? Tem o outro lá dele, que é o outro R. São o Magnamurti, o outro R. E tem um nível lá, que... Não, sim, aí eu vou fazer o... Esqueci o nome do outro. Só que eu acho que eu fiz o Dragon Link com 40 cartas. É porque o terceiro não é, que eu nunca lembrei... Eu não uso ele, mas eu tenho alguma coisa. Porque... É, eu sei que tem inversão de 60 cartas, mas eu acho que vai ser mais caro. E agora... É... Deve ser mais caro, Lucas. Eu tô batizado aí, ó. Ganha esse Ninja aí. Ah, é, tem um Ninja. Ninja é um deck legal. Isso. Eu tô batizado do Lucas, ele ganha desse Ninja aí. Mas tavam falando antes que o Surditor era ruim? Não, não. Falaram que o meu deck sobre o Surditor era cansado. Como assim, cara? Eu falo é o quê, rapaz? Eu não acredito que o cara falou nada é essa. O Surditor só não tá na tier list, mas ele continua sendo bom. É claro que tem dificuldade em jogar contra Pearl e Caxeira. Isso todos... Todos atualmente têm. Uhum. Todo mundo é cansado, assim. Não é uma coisa exclusiva do Surditor. O Match Mac, por exemplo, que ele toma interações e continua jogando. Isso que é impressionante. É. Que assim, você dá Ashe, você dá Baylor e ele joga, entendeu? O bicho é... O bicho é boçal, né? Ele já aguenta. Sim, sim. Ele não para, né? E aí tu tem aquele Exceed que, porra, você... Você manda uma carta da mão do campo de armadilha e do campo de monstro direto para o cemitério. Fora que quando você faz o Exceed com o... Com o monstrinho lá, você tem um Omni-Negate. Omni-Negate, é. Então, é fora... Fora a compra de cartas que tu tem com aquele bicho do Salame. Salamezinho. Salamezinho. Bimeiro falando ninho. Bimeiro, tu joga de ninja também, mano? Eu falei, falei, Teste. Opa, deixa eu ver o que ele trouxe ali. Nossa, trouxe o bichão ali, hein? Tenho o Estrutural, porém me arrependi. Ah, que paciente. Bad, hein? Que bad. Tô tentando fazer uma build. Tô tentando... Ah, tá. Ah, tá. De... Você tem as cartas já? É... Ex-rescu... 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 Cuidei. Tá faltando... Eu tava... Eu tava querendo... Eu tava querendo completar minha... Eu tava querendo completar meu deck de... Como é? Meu deck de Skystrike. Pô, tá faltando duas magias, mano. E pô, cadê aquele cara que falou que o Dragon Branco não ia voltar a ser neto no Duel Link? Quem foi que falou essa dessa aí, né? Não teve um cara que falou isso? Teve um cara que falou, mas eu sei Eu sei que teve uma Teve uma W aqui no Master Duke Que tinha uma coreana dando OTK de dragão branco Porra Com a chegada do Dragon Max, qual o nome? Aos Max Dragon Porra, vai Cara, é um up desgraçado Também se não é um cara que não Ele é um capeta ali Não, aquilo Ele entra Ele entra, não pode ser destruído por efeito de card Tem que ser destruído na porrada Ele tem 4.000, 4.000 Não pode ser Algo de efeito Então você tem que tirar ele na porrada só Ou seja, no Duel Link você só vende duas cartas Que fazem isso Uma é o Plasma Porque o Plasma Ele entra Tudo Tudo tá negado Certo? Ou seja Ele também Ele entra Negando tudo, né? Sem dar alvo Negando Não, ele nega tudo Aí você pega o monstro Uma das formas é essa E a segunda É o Tregóide na porrada Porque São São poucos os bichos Que passam de 4.000, né? São poucos os bichos Que passam de 4.000 de ataque Então assim, é É verdade Fora que quando ele bate no monstro Que tá em defesa Dá o dano dobrado Caraca, eu devo fazer uma piada ruim aqui Mas pô, Lucas, tá em lá Já tomei uma Já tomei um Vailer ali Pra ficar esperto Acontece na nossa família Ah, eu acho que Algumas cartas Algumas hand traps Vai ser difícil chegar Vai ser mais difícil pra chegar Eu tô achando Mas eu tô achando Que em relação A hand trap forte Eu acho Ash Não, Ash não É Vailer E Permanece É os top 1 É Tomou uma Ash Vai abrir Vai abrir um Matemar aqui Lá Ou Vamos 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 só terminar aqui Eu acho Eu acho Que É 2 estruturais Eu acho Que dá pra rodar Com 2 estruturais Mas É É Porque ele vai economizar Bastante, né? Eu acho Que é o deck Mais Mais baratinho Aí Mais em conta De Que vai Que vai entregar Mais, né? Porque o sorrisor Já não é Tão barato Porque não tem A box dele Mais Tem Não, saiu já Não, mas tá no jogo Não Eu digo É Ficava Liberar Liberado Naquele período Entendeu? Não, pô Se ele quiser É só Grafitar uma Carta Do deck Não Isso que eu tô falando Como saiu Ele tem que Grafitar Eu sei que tá no jogo Mas acabou Que ele ficou caro Porque você vai ter Que gastar Uma 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 joia Quando Antigamente Você pediu direto Na box dele Que tava Tudo lá Não, pô Mas Falei nesse sentido Entendeu? De economizar Não, mas É até bom Que ele ganha Ele ganha Um pacote em graça Sim Tipo, o extra deck Pelo que eu vi Ele Assim, é Não é tão caro Não Você tem ali Os exeed Que são caros Eu acho que dá Eu acho que dá pra Rodar sem o Sem o Sincro Porque o Sincro Tem o Sem o Sincro Sabe Valeu Resgataram Água Mas 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 Acho que é um deck Fechado Só por um deck Fechado Porque o Tem mim Se não me engano O deck Tá Ainda bem que tá Fechado Não Deck Fechado Deck Fechado Eu quis dizer Que tipo Tem algumas versões Que rodam Cinco E tem outros Que não rodam Eu Pra mim Pra mim Cara Pra mim O Quando o Cara Tipo assim Uma coisa Que eu Indiquei Bastante Pra galera Foi assim Iniciando Do Master Do Que é Fazer Um Test De 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 Que é Jogar Com ele Puro Primeiro Eu Eu jogo Com o Match Mac Puro Não Tipo assim Pra galera Que é Iniciante Dia 4 4 de Novembro Então Eu jogo Com ele Puro O Take É uma Boa Mas eu Falo isso Pra galera Que é Iniciante Que tá Querer Testar Não 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 O Match Mac É O meu Mestre Do mês Passado Eu joguei Com ele Puro É E você Pegou Uma boa Classificação Né Não Eu peguei Mestre Como se fosse O Lendário E o Mestre 1 É como se fosse O rei Dos jogos Entendeu Só que Eu não tenho Paciência De Porra Tenho Paciência Pra ficar Subindo Até Mestre 1 Não Entendeu Dwellyn Deve Fazer Que nem Dwellyn Book Tá Ligado Dwellyn Book Ah Tô Depois Você pode Associar A matéria Desse card Em negativação Destrui Esse card Depois do Mestre Tem uma Sim Porque por exemplo Não adianta Eu ruxar Pra Mestre 1 Sendo Sendo que Sendo que Lá em cima É só Só cachorro Grande Entendeu Sendo que A recompensa Do Mestre 5 Pro Mestre 1 É mínima Entendeu Não vale Sacrifício Tô Mestre 5 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 Também Isso aí É como se fosse um Pago Sabe Garantido Cara Agora eu peguei Tem um deck Também bom Que ele pode fazer Que é barato Sabe qual é Qual Teni Teni Labirinte Labirinte Calma Calma Eu falei Que é barato E é bom Cara Eu vou Um deck Que eu tô Montando aqui Vai ser Desacorrentado Eu quero aprender Jogar de Desacorrentado Esse é mais barato Só tem Uma UR É um deck É um deck Chato de jogar Não Pra mim Vai ser Chato de Aprender Não Não Eu falo Tem mais um Negate Ali ainda Nossa O labirinte É intuitivo Sim Sim Ah Com labirinte Não tem Não O deck Só vai Pô Eu quero Ver Quando chegar A Exhizo Pra 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 jogar Com Tear Exhizo Né Completo Acho que Exhizo Exhizo Mas as cartas Exhizo Exhizo Não fala as cartas Que volta Do cemitério Pro deck Se for as cartas Que volta Exhizo Tem Sim Na real Não tem Se gostar Exhizo Mas a maioria Já tá Deve Veja Um Tô Tô Vendo aqui Uma lista Do 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 Md Que aí Que aí Te facilita Né Pec Open Pec Open Yes Yes Tem como montar o deck lá antes? Não, né? A gente vai ter que comprar as cartas, né? Tem, tem. Tem como você fazer o esboço do deck antes. Ó, tem aqui um pacote de brinde aqui? Aqui, mandei um link de um deck aí. Cara, esse nível 4, esse nível 4, o biscuit seria muito bom de chegar no jogo, né? Eu acho que... Olha o desacorrentado aí. Eu acho que vai ficar mais ou menos por aí. Ah, tem o aqui também, tem o negócio. Dá uma olhada ali, o take. Só o cachorro é bonitinho. Mandou pra mim, foi? Ô galera, de cara, então nós vamos pegar 3 estruturais, né? Mandou pra mim? Acho que com 2 dá pra rodar, só que com 3 é melhor por conta da Stray Panic Mines. Tá, vamo lá, onde que a gente acha ele? Não, peraí rapidinho, peraí. Lucas, vai no teu deck, sai daí, sai daí. Vamos fazer uma coisa com ele. Que aí você consegue colocar as cartas, mesmo você não tendo. Novo deck, né? Isso, faz teu esboço. Parece como o Canote falou, vamos fazer o esboço primeiro. Bora fazer... Bora fazer um esboço. Aí tu vai procurar aí pro... Circular. Coloca circular. Vou puxar o nome rapidinho. Ele tem joias, é, é, dá pra ver. Aí você vai colocar em cards relacionados. Cards relacionados... Beleza, eu sei... São dois desse aqui? Eu mandei uma lista ali no Discord. Cards relacionados. Cards relacionados. Cards relacionados. Cards relacionados. Tem algum dessas cards que é SR aí. Crafito tá aquele... Crafito é aquele SR lá, o Exid lá. É, a base do deck eu sei como é que é, entendeu? Sim, sim. Essa daí todo mundo sabe. Tá faltando aí, do lado do SR ali, o... O segundo da esquerda pra direita. Outro SR. Esse? Um desse só. É o Nabla. Isso mesmo. Eu mandei um... Eu mandei um link com o deck... Com o deck pra você fazer desboço. Aqui acabou. Lucas, escuta aí, Lucas. Tu tá vendo o Exid... SR do... Tô vendo. Crafito uma cópia dele aí. Gera uma cópia dele. Uma só ou duas? Só uma, só uma, só uma, só uma. Eu quero que isso aqui tu... Ganha... Pacote grátis lá. Ganhou o pacote. Tá. Dá um save aí. Peraí, deixa eu só... Coloca... 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 Draw. Dois ou três? Dois, acho. Não, dois. Dois. Não, peraí. O... Não, peraí. Ó. Relação... Uma coisa importante agora. Uma coisa importante do deck. É... Questão de handtrap. Vai ficar ao teu gosto, viu? As cartas que tu achar mais... Eu, por exemplo, eu uso... Eu uso... Eu uso... Eu uso dois Ash. Três Ash. Três Maxi. Dois Droll. Dois... Dois Effect Valor. Eu não jogo com o Nibiru. E aí eu jogo com o Caju. Pode botar os três permanentes, se quiser. É, em permanente, sim. Se quiser botar... Ainda mais que você pode... Ah! Eu uso o Crossout também. Ele pode botar duas contas do... Do Veler também. Não, eu falei Veler. É... Crossout e Khaled. Crossout pra, por exemplo, você tirar uma Ash ou uma XC, né? É bom... É um Crossout. Se tiver um Crossout aí, é ótimo. E a Khaled, por quê, né? Isso. Não é Khaled, né? É chamado, né? Tá em português. Cadê? Cova, Cova. Cadê Thiago? Thiago, que tinha ido buscar um cafezinho. Thiago, tu também... Lá embaixo. É até um jogador que joga de matemática. Deu uma calma pro rapaz aqui também. Duas. Aí o Crossout, você pode ir lá em cartas limitadas a um que vai aparecer ela. Vai ali no... Isso aí. Lá embaixo. Aí, limitadas. Limitados, né? Isso. Vai aparecer todas as limitadas. A um. É uma magia. Crossout em português é como? Designador. Alguma coisa sem designador, não. É... Eu acho que é magia rápida. É magia rápida. Caraca. Meu Deus do céu. Deu coisa agora. Nobre. Ela é nobre. Grossout. Ela é muito boa, cara. Ela é mesmo. Muito boa mesmo. Tu tira... Ah, tu tem maxi? Peraí, como é que... Ah, tá. Aqui, ok. Maxi é 2x, tá? Duas cópias? Calma aí, calma aí, calma aí. Isso daqui vai ficar um pouquinho muito caro. Tira o maxi. Sim. Esquece, maxi. Tu tá rodando com o droppage aí. É, lembra do tempo que eu... Não, não, não. Você tem quantas... Você tem quantas... É, ash. Ash, ele tem 3. Bota as 3 ash. Fecha as 3 ash. Não, melhor. Bota 2 veila. 2 veila. Tu já tá jogando... Vai jogando muita hand trap já. Esquece, esquece... Esquece, maxi, porque tu tá jogando com muita carta já. Tu tá jogando com... Tu tá jogando... Com... Effect. Com... Droll. Tu tá jogando com... Dois chamadas da foca. Tu tá chamando com... Um bonitão lá. E aí, você tem um... Você não precisa de muita carta pra combar. É. A cross... Ah, tá faltando... Tá faltando uma carta aí. Principal Word. Não, não, não. É uma carta do arquétipo, que é N. Que você pode aumentar o... O número, entendeu? Tiago falou... A cross não é me deimento porque já é acostumado a usar... É, exatamente. Dá pra usar a Small Word. Exatamente. Small Word é CS. É isso, amigo. Deixa eu ver. Ah, tem aquele monstro Siberso, que é o... É, certo. O que entra especial lá, que faz uma cópia nível 4, com o nome? É, Small Word são 3, né? São 3. Como é que é o nome dele, gente? É, ele é 8. É 8, Siberso, Paralelo. Coloca ali... Ah, procura por Siberso. É, Paralelo nós temos que usar também, hein? É isso, para alguma coisa, mas... É, são 3 cópias, mas assim... Coloca por... O problema é que os nomes estão em inglês, estão em português. É. Vamos ver se eu consigo, Paralelo. Paralelo, botar o nome está Paralelo. O que é o Ultra I? É nível 8, Siberso. Aí. 3 cópias, né? 3 cópias. Coloca um caju do seu gosto. Sai. Caiju. Esse... 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 Esse R aí, você pode buscar ele pelo Small Word. Bota esse Maribonda aí. Ah, verdade. Isso, isso. Você consegue puxar... Puxar ele pelo Small Word. Tá, eu estou sentindo falta. Capa. Tu pode botar... Tu pode botar a dor dele e pode botar uma Mariposa. É... Rapidinho. Vai ali nos cards do Arquétipo, ali no card de relacionados. Do Match Mac. Já usei muito ele também, muito bom. Eu... Só... Porque ele só joga em inglês. A terceira... A primeira, a segunda, a terceira... A quarta da esquerda para a direita. Caraca. Cata carinha. O subtra... Subtrecho? Não, do lado dessa. Esse? Não. É, peraí. E... Esse, esse. Uma, uma, uma dessa. Uma dessa. Tu achas que o deck vai ficar pesado demais, hein? Não, não. Tá com quantas caras? Deu 35. Tá com 35. Aí você vai ter 38 com a miner ali. Vai dar certinho em 40k. Mas eu não tô achando a mineração. É mineração, né? Mineração. Bota a magia que ela aparece. Acho que ela manda a cinheira aparecer. Coloca... Csd... Coloca... Deixa eu ver aqui. Ela é normal? É, né? É... É... É magia normal ou R? Vamos... É isso. É, mas tem que botar a raridade. Porque senão ela aparece. Se não é a chimina, é R. Aí você vai filtrar por R ali. E aí você vai filtrar por R ali. Ali... Cinetic Mining. Ali em cima. Achei. Três. Aí tipo... Tipo... O main deck tá pronto. Aí... Peraí agora. Vamos pro... Aí falta duas cartas pra fechar o main deck. Já vai dormir? Bota o terceiro... Bota o terceiro ovelho aí. É... Amei... Amei... Hum... Deixa eu ver aí... Cara... Book... Book não é bom, não? Book é bom. Então, né? Mas... Do... 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 Designador do abismo. Por conta da... Por conta da... Por conta da Purdy, entendeu? Uma dessas. Eu acho ela uma boa carta. Entendeu? Tá, vamos lá agora. É... Aqui eu queria... Eu queria usar o... Isso. O Hit Soul. Decode Talk Hit Soul. Mas tá... Mas o Hit Soul tá na lista. Tá, como é que é o nome dele em português? Alguém sabe? Aí ele tá fazendo uma pergunta muito difícil. Aí... Bota falando aí que ele... Decodificar. Decode... Achei. Tá fazendo uma pergunta muito difícil. Não, 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 não compreendo. Ah... Linkuribu? Não sei se você tem. É o Linkuribu, né? Linkuribu? Ah, Linkuribu. Linkuribu. Não, Linkuribu. 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 É o Linkuribu. Ah, mas vai também ser verdade. Esse nega... Esse nega... Ele aponta pra esquerda, né? Trap. Tem o... Tem o... A gente costuma com o nome das cartas em inglês. Tu acha que esse deck vai ficar muito caro. É... Como é que é aquele que traz o... Acesso. Aquele que traz, acho que é... É... O Mago... O Mago do Esguicho. O Mago do Esguicho, né? É... É... É Splash Made. Splash Made, eu acho. Splash Made. Splash Made. Ô, galera. Agora tem um decodetalker Link 2. Que ele volta do Grave. É 3, pô. Não, ele volta pra... Não, update jamer, não? É 3. Não, é update jamer... É bloquear. Bloquear. Bloqueador. Bloqueador. É o 3. Aí tem um... Atualizar. Bloqueador. Como é que eu não... Splash... Splash Made. Já colocou? Já. Tem outro aí. Aí tem o... Transcode Talker. Já colocou? Transcodificar. Transmissor. Mas tu bota... Ah, peraí, peraí que agora eu acho o outro aqui, ó. Não é esse aqui, é aquele outro. Ah, que nós tínhamos que usar o acesso codificar também, né? Não, o outro é o SR. Não, mas esse aqui é bom. É esse daí, pô. O SR, é o transcodificar. Aí tem o acesso codificar, o... O cara que resolve o problema, o R aí, o último R. Pois é. Na hora da merda, né? O cara que resolve o transo problema tá aí, ó. Ah, a gente tem que colocar o Bagusca também e o... É bom. Opa. Vou travar o jogo, vou travar o jogo. Porra, Bagusca, ele é... Quero ele no Dual Lynx. Esse aqui busca cinética. O Mendeck tá pronto, tá, né? Tá. Tá. Esse aí você pode fazer um link da mão. Com esse cara. Pois é. Só que só do arquétipo. Bota uma busca aí, busca do amigo. Como é que é o nome dele em português? Número... Número alguma coisa. 21, se não me engano. Não, bota 21 aí. Coloca o quê? Tapir? É 24. É a p*** nessa, rapare... Ah, não sei não. Eu vou olhar no Google aqui. 06? Alguma coisa, eu acho que é 07 aí. Não, 07 não é não. Tô moscando aqui agora. Vê se eu acho ele aqui. Bagusca, 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 bagusca. 41, meu Deus. Esse cachaceiro era pra ser 51, sô. 51, esse cachaceiro. Pô, pra quem não sabe, a arte original dele tá com garrafo, né? É travesseiro não, viu? Valeu, Thiago. O Thiago falou com a dele. 41. É, 41 esse b... Tá ligado que essa arte dele tá bêbado, né? A galera botou um travesseirinho pra ele ficar... Pra galera não ficar alcoolizado. Foi mesmo. É, pega, pega a primeira arte, pô. O cara tá com garrafa do lado. Na arte original, é? É, garrafa. É, dá pra ser 51. Esse é um burro pra porra ainda, porque o nome é muito animado. Ah, tem... Tem um... Uma carta que é o Griffon. Aqui, a gente não vai usar o... Almirage, não? Bota a carta desrelacionada aí, do Almirage. Eu não uso. Não, na real, bota... E... Vai lá no... Na Sinetic Mine. Bota como obter rapidinho, a gente vai comigo e vê. É pelo... Estrutural. Vamos ver. É pelo estrutural do Salamangre. Isso aqui não dá pra gravar essa carta direto, não. Essa carta é louca. Não, pra que... Vem o... A gente vai tentar. Bota o Salamangre aí, e bora ver o... A carta do coisa. Bota o Salamangre aí. Ou tu pega esse... Esse... Almirage aí, bota a carta desrelacionada, que também é... Ele também é... O Salamangre. O Salamangre. É pelo... O Salamangre. Não dá pra gravar essa carta direto. Não dá pra gravar essa carta direto. Ai, que SCR da pausa aí. Algum é 4 aí, não, né? Pelo bicho dele, não é. Eu tô sentindo... A falta do... Firewall que nega. Pois é. Se a gente colocar o Firewall... Firewall Drive? É. A gente vai ter que... Não, é o outro. Parede de fogo, né? Meu Deus. Coloca Firewall. Não, mas aí não aparece. Grafita uma carta do... Do Salamangre. Ah, apareceu. Esse aqui, ó. É isso que eu falei com vocês. É isso que eu tô falando. Pois é. Se a gente usar ele, a gente tem que usar aquelas outras cartas. Que ele manda pro Grave. E tem uma build que a gente usa 3 desse... E um do outro. Que aí ajuda a chegar nele mais rápido. O que é que vocês acham? Eu nem sei. Tá usando esse... Que aí tu pode usar pra que ele acesse... Acesse... Acesse codital. O que é que faz da mão, não é isso? A menos que você faça uma mistura no Batman com o Salamangre. É, vamos abrir uns packs lá pra gente ver, né? Pega as chamas... Pega as chamas... Resgata tudo aí. Resgata tudo. Cara, eu... Uma carta do... Lá do... Do deck do... Do Salamangre. Deixa eu te pegar uma... A SE garantida. Uma carta lá que é um pacote grátis. Compensa, pô. Compensa, compensa. Vamos, vamos, mãe. Ah, tem que escolher. Quem tu vai craftar dali? Uma SE. Acho que é aquele nível 4 lá. Aquele Exceed lá. Faz alguma coisa. Tá. Você quer craftar lá primeiro? Ou vocês querem? Isso. O Exceed Unicórnio lá, não é isso? Isso. Tem que ter uma carta boa ali que seja genérica. Cara, toda a carta genérica... O Unicórnio... Toda a carta genérica deve vir. O Unicórnio... O Unicórnio não tá no... Não tá no estrutural. O Unicórnio... O Unicórnio... Isso, o que... É, o Exceed. Lucas, rapidinho. Organiza... Organiza teu... Esse... Teu daqui aí, Paulo. É esse aqui, né? Isso. Isso mesmo. Pode craftar? Eu craftaria ele. Porque ele não tá no estrutural. Ele é bom. Isso. Gera uma cópia dele. E assim... Não faz sentido você graffitar uma carta que tá no estrutural também, né? Nossa, ele já tem carta graffitando. Aí, gerei. Já tinha ele graffitando. Tinha não. Quem foi que tu craftou, Patelio? Eu craftei ele agora. Não, tu craftou... Outra carta. Vai lá na chavinha. Vai lá na chavezinha. Não, eu tinha uma chavinha aqui, ui. Clica na chave lá. Abre aí. Cards em destaque aí. Cards em destaque aí. Ah, é uma miragem. Ele já tinha uma miragem. Eu acho que... Nossa, que miragem. Abre ali o Match Mac. Caraca, hein? Eu acho que o mais barato vai ser fazer um salame com... Match Mac? Com Match Mac. É. Comprar duas focas do... Do estrutural. É. Efecto. Eu já tenho a mãe de jogar com esse daqui mesmo. Já vai te ajudar. Eu trouxe. E aí o resto você vai... E o resto você... 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 Pode comprar mais uma? Pode, duas copias. E aí o resto você compra tudo no pack do Match Mac. Agora bora voltar pro teu deck. Dá pra ver que o canal já tá aqui. Que ele tá com uma disposição boa. É... Cadê o deck? Ah, tá. Ah, tá. Tá. Burfalo é muito bom. Pra comprar carta. Ah, tá. E vem cartar boa nesse... Vem, vem. Aí, vento. Essa daí, essa daí. Bota novo deck aí. Novo deck. Se eu pudesse mandar a cópia do meu deck pro... 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 Pro Lucas. Ele só ia copiar e... Aplicar as cartas do Match Mac. Abre... Abre... Abre o... O seu deck. E fala carta por carta pra ele. Deixa eu botar aqui. Cadê a... Pô, é bom que nós tiramos o Hitsou, wey. Sim. O Hitsou tá lá. O Hitsou tá lá, pô. Aí, ó. Tiramos duas. Ah, beleza. Cadê, deixa eu ver se eu achei cheio. Cadê meu deck? Meu Deus do céu. Tá aqui, Salada de Fogo. Salada de Fogo. É, nome... Bonitinho que eu dei. Ah, mas... É porque meu... Ingr... É porque meu deck é puro Salama Raid. Ela é... Pura. Acho que eu... Três Burfalo, né? Três Burfalo... Búfalo? Vixe, maria. O Búfalo nem eu uso mais. É porque quando ele é invocado por Link, você pode comprar uma carta, né? Uma carta de Starcata. Não, mas... Não, mas... E vem dois, inclusive. Pode botar a segunda Copa da Armadilha, tem problema. É só tu... É, agora... Agora vai pro MatchMack, né? Agora é o MatchMack. Salva aqui? Circular. Não, agora tu... Não, salva e vai lá pro pack do MatchMack agora. Pode fazer o pack aqui, ó. Não, não. Isso. Porque eu acho que essa vai ser a base da parte do Salama. Vai em pacote? Esse é o Purly. Eu não gosto muito de jogar de Purly, não. Não dá Copa da Armadilha ainda. Não, não, não. Fala, você dá aí, você dá aí. Tu não craftou... Tu acabou de abrir o pack do MatchMack, puxa. Não, eu não abri. Não, tá lá. Pacote secreto. Tu craftou a carta. Ah, eu tenho um pacote de brinde aqui. Deixa eu só abrir aqui o pacote de brinde. Tu não craftou nem uma carta do... Ixi, o R aí. Ah, essa carta é boa. Não, do MatchMack nós não craftou nada, não. Então crafta o Exceed dele lá. Isso. Pode craftar o Exceed, pode craftar o Circular, que também é bom, que é o R. Pode craftar esse aqui? Isso, isso. Isso, o Exceed e o R. Não, o R ou o R? SR, SR. Nossa, meu Deus. Pacote de brinde grátis. É, ele vai montar a Sky... Nossa, essa eu quero... Ele tá com 7 mil gemas, vai montar a Dordek aí? Ah, veio a armadilha. Vamos lá. Lucas, se tu, por obsequio, montar a Skystack de tabela, eu te ensino jogar a Skystack. Então tá bom. Boa. Eu te ensino jogar a Skystack. Ele pegou, pegou. Ah, menininha, a menininha, olha. Menininha. Não, pela... Esses daqui vão abrir, tu não olha mais não, senão tu vai chorar. Pegou, já, o que nega. Beleza, eu acho que Skystack vai rolar, hein. Mais uma vez só, hein. Uma vez? Uma pata, galera. Opa. Boa. Boa. Bem-vindo. O próximo vai ter uma garantia de UR. Bom, ainda dá pra gente craftar, né? Vê ter um player ali. Ah, esse daqui aí o canal de... Ama. Não tem nem palavra pra escrever o amor. Aí, galera, vamos lá. Pior que eu tenho, mas assim, não... Não gosto de jogar com ele. Boa. Boa. Pegou Exceed. Vamos no deck? Compra mais um? Compra. Compra. Tem cartão ainda pra craftar todos os dois. Ah, não. Ah, meu dinheirinho. Ah, não. Ah, aqui tu recupera rápido. Boa. Me... Pegou Exceed, pegou o Syncro. 5R, cara? Só vai faltar o circular. Olha a mágica que eu queria aí, ó. Mais uma? Mais uma. Vai ficar com o circular. Não enciclou. Eita, Conome, abre a perna, Conome, abre a perna. Boa. Nossa, o circular. Boa. Ainda pegou uma... Ainda pegou uma Fênix. Ótimo. A Fênix vai ser botão... Tu vai usar opcional, hein? Guarda de ela que é opcional. Pegamos um Sky Strike ali também. Aí. Vai ficar mais? Vai ficar mais, né? Vai ter... Vai ter que craftar... Ah... Algumas coisas aí eu ia ter que tirar, né? Pra recuperação de dinheiro. É... Lucas, tu bota o filtro ali em cima. Filtro. Tu vai ordenar se tu der aqui. Esse daqui também tá me alinhando. Tu bota por raridade. Tá vendo uma setinha? Do lado da lixeira tem uma setinha. Tu bota a raridade com a seta pra baixo. Aí. Fica mais fácil de organizar. Porque assim, né? Eu tô ficando doido. O que tu não vai usar aí, quebra. Desmartela as três pontinhas do lado de salvar. Aí tu vai selecionar cards. Muita coisa vira food. Essa aqui eu posso martelar uma. Sim. Vai nas três setinhas. Do lado de salvar tem três setas. E escuta. Três setas. Desmartelar. Selecionar cards pra desmartelar. Segunda opção. Isso. Segunda opção. Desmartelar cards. Isso. Esse Benimaru aí. Guarda ele porque essa carta é boa. É a melhor genérica que tem da história. O que tu não vai usar aí é food. Usa só duas cópias dela, né? Da... É. Pingu... Pinguícola. Que porra é essa mesmo? A Joaninha também. Eu tô achando que eu vou... Esse é o Tergat. Não vai usar. Nas primeiras UR. O Joaninha eu acho que não dá porque veio no estrutural. Todas as cartas que tiver aí dá pra desmarcar lá. Essa fusão aí... Essa fusão aí tu vai... Essas duas fusões tu vai quebrar. Nice. Será que eu tiro esse dragão? Pode, né? Dragão? Coloque. Isso aí dá... Esse... Esse dash faz si. Esse bicho aí. Irmandade manda pra gente, falou que tchau. Irmandade manda pra China. Mas guarda esse... Esse... Como é? Guarda esse... O Utopia. Esse daí pode matar... Guerreiro. Se bem que essa carta aí, o efeito dela... Ah não, mas é cibesso, né? Mas se fosse guerreiro, ia ser interessante. Essa carta gosta de dar o PK em cima dos outros. Aquela fusão R ali. Ah, do lado... Ah, Força Celeste, onde é que eu gosto? Tá, pode quebrar essa porra aí, mas... Não sei se você vai gostar de Sky Strike, porque Sky Strike é cheio de um, né? É porque o Sky Strike no TCG, no Master 2, ele é mais burn do que o TK, né? Não, é Sky Strike, pô. Ah, esse boneco aqui também é bom usar no deck, ó. Ele nega... É bom. Essa armadilha aqui, porque... Ah, o Lapraciano veio... O Lapraciano a gente vai usar só dois. Isso, só dois. Caramba, a segunda copa dessa... Tá vendo essa magia aí, limitada a dois aí? Essa? Não, tem uma magia limitada a dois. É, essa daí tu... Uma segunda copia dela. Deixa essa cá, essa carta é boa, pô. É boa. Se o cara te dá... Se o cara te dá Max... Imagina, o cara te deu Max e... O cara comprou uma lapada de carta, aí tu ativa ela. Pode desmatelar? Não, não, deixa ela. Não, beleza. Pode desmatelar a seleção? Pode, pode. 128. Já dá pra pegar três circular. O cara é... Dois no caso, né? Dá pra pegar duas... Duas Khaled, que eu acho que é bom em todos os leques, né? O... A Khaled eu acho que vai ser só uma, tá? Não, dá pra você pegar... Dá pra você... Dá pra você fazer duas. Mas e a Crossout? Ah, é. Ah, tá. Essa aqui dá pra nós fazer as três, ó. Dá. Outra aí? Entre... Uma Khaled e uma Crossout, ou duas Khaled? Duas Khaled. Também acho. Qualquer coisa, eu coloco uma terceira Ashe. Isso. Eu acho que o Khaled é mais genérico. Duas Khaled? Duas Khaled. Eu acho que ele é muito... Ele é muito foda. Mais eficaz. Aí tem ali o... O Baguska. Eu acho que... Eu acho que só porque você vai juntar com o Salamangren, não é isso? Ah, o Liguribo? O Terceiro é duas versões. É, aqui faltou uma... Vê o que mais dá pra você desmantelar. Esse Mago Negro dá pra desmantelar? Ah, dá. Ah, esse Mago Negro, tchau. Mago Negro, deixa eu ver aqui. Ah, esse daí pode descartar ninguém, meus amigos. Faz a Ligur também. Ele tem uma cópia do... Da IP. Cara, bota a IP, meu. Não, 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 não. Calma. Epa, volta esse rapaz aí. Esse? Esse Benimeiro aí. Volta. Agora é só melo. O 12... O 12... Tá bom, vai. Já foi, já foi. Já pensei só de três. Porra. Cara, eu queria um IP. É, dá pra gente fazer a Cinetic Mine? Não. Lá embaixo tem o Boss. Isso. Tá feio. Vai na chavezinha, dá salve aí, vai nessa chave aí. Ganha por lá. Dois pacotes grátis. Se vir um R, hein? Se vir um R, vai ser... Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem pra busca aí pra gente gravar. Tá, vem uma SR, pelo menos. É, hein. A porra. Como é que tá a live aí? Como é que tá a galera na live aí? Galera, a galera tá aqui, assim, hein. Vem, irmão, R, pra... Pra alegrar o R. Dá. É porra que... Queimamos nossa sorte toda aquela hora. Ganhamos, mas... Não. Não. Não vai, isso aí. Aí vai lá de novo pra desmantelar as URs. Esse recaveiro aí... Quebra esse recaveiro, que não vale esse recaveiro. Esse? É, esse recaveiro aí. Ele é bem genético, mas... Aurega. Quebra esse... É o Sprite lá, aquele Sprite lá. Essa magia do Sprite, quebra. Pode quebrar o Dark World. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Preciso de mais um. Pode quebrar ele. Vou quebrar ela. Tá aqui, rapaz, tá doido. A carta do teu deck. Sobe aí, sim, mano. Deixa eu ver aqui uma carta que é boa. Tem ali a... Tem ali do Skystrike, a voz... A UR. Não, mas se a gente for montar o Skystrike. Ah, mano, quebra... Acho que já deu, não? Não, não. Nada, fiz... Quebra... Quebra... Quebra uma... Essa magia... Porra, quebra essa magia. Boa, porra, quebra. Triste. Eu não sou muito fã de quebrar a carta, não, cara. Eu me sinto mal. Mas... Não... Não tem muito... Não, às vezes, não tem opção, né? É, agora é fazer com sabedoria. O que que a gente vai tirar aí? O que a gente vai fazer? A cinética? A terceira cinética, a gente bota o bichinho lá, de o dragãozinho. Bota a IP, tem a IP nova, né? A gente bota a IP Macarena, aquela que ela tá dando uma... Que cara na moto. Eu nem sei o que que ele faz direito. Eu também não, vai ter que me ensinar. Deixa eu ver aqui. É boa. Só sei que ele é boa também. Cara, filtraria pelos links que você tem, genérico. Bota uma terceira cópia da Ash, né? Pode colocar aí. Ali o... O link do salário lá do... Qual é o nome? Ou... Isso. Pronto. Ele é daquilo, ele é uma defesa. E coloca a terceira cópia da Ash. É só tudo ficar na carta, aí tem uma lá no lado esquerdo, tem adicionar mais um. Aqui? Não, não, do lado. Isso, não, não, não mais um. Isso, pronto. Aí é mais rápido, aí... Será que o deck ficou bom assim? Cadê? Faz uma salinha aí, bora passar. Canal de Thiago, todo mundo pra salinha. Eu tô aqui faz tempo esperando pra se pankar alguém. Tá doido. Bom que você é humilde, né? Ah, você é brilhante, é doido. É doido, meu sobrenome é humildade, pô. É doido, meu sobrenome é humildade. Aí, Thiago vai entrar. É, Thiagão, cara. A foto que eu quero ver é Thiago contra Canal. Peraí, cadê? Vocês vão entrar? Tem que mandar a ideia. Testa na ranqueada mesmo. Ranqueada? É. Tu tá na ranqueada em elo baixo, só pra você ver como é que é o deck, entendeu? Só que vocês vão ter que me ensinar, hein? Não, é isso. Não, é por isso que eu tô falando. Se tu montar uma sala com tempo extra, ele vai pegando as play, pô. Em vez de ficar desesperado na ranqueada. Não, eu tô falando pra ele jogar na ranqueada normal, porque ele tá em elo baixo, entendeu? Ah, tá. Ele vai pegar bot, normalmente. Tá entendendo? Vou pegar o bot de castira. Pegar o bot de castira. É, é por isso que eu tô falando. Na sala, na sala dela é melhor. Eu vou montar uma sala com bastante tempo, aí ele vai poder jogar, pô. Não, pode, pode. É porque às vezes... Ah. Às vezes pega bot. Aí ele vai jogar... Ó, entende, canal. O cara joga sem pressão, pô. Ele tem mais tempo. Tá. Tá, vamos lá. A gente vai começar. Ah, esqueci de trocar o deck. Eu vou criar a sala aqui. Esqueci de trocar o deck. Segue a casa do Tchuteca, pô. Tchuteca segue as coisas. Ok. Espera aí, tá? Espera aí, tá? Deliçoe. Confia, galera. Confia em mim. Confia em mim que é sucesso. Confia no pai. Confia em mim que é sucesso. 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 . . . . . . Legendas por TIAGO ANDERSON 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 eu tô indo depois ele é bom ele é bom tanto primeiro como segundo aí já tem o corpo já tem o corpo vai lá para essa linha do do take aí o canal vai te ajudar aí eu consigo te falar os combos essas coisas tá bom peraí então não vai primeiro não vai primeiro E aí e aí você usa select mine Descarta o monstro Busca o circular O defeito do circular Manda isso Manda isso Usa o efeito Como você já tem as duas Negócios a mão, não vai fazer efeito Faz Exceed Isso Adiciona um Descarta os dois Busca Busca o negate Qual o negate? Esse aí Qual? Do lado circular Ah, tá esse? Esse, isso O diâmetro Isso Invoca ele por normal Sim Pode Pode buscar o Você não usou o efeito O preto ali Use o efeito do Do Exceed Qual que é o efeito? Ele quebra? Tira ele Tira o próprio Exceed Isso Faz o Mage Pode ser? Usa o da esquerda O efeito do Mage Tanto faz aí Faz o Salamangue ali de contra a carta Isso Usa o efeito Pra comprar carta Aí você vai Faz um link Liguribo? Não, não Volta Volta Usa magia Qualquer um aí Qualquer um Faz um link Faz quem agora? Faz esse Faz o do lado Esse aí Esse Não, não, não Do lado Isso Usando todo mundo? Isso Todo mundo Usa efeito Certo Armandilho E certo Acálito E passo Nossa, que primeiro turno Acho que o deck Ficou bom Comprar carta Sempre Eita Eita Ainda não, só espero invocar alguma coisa. Pronto, usa. Pode usar? Pode. Isso, exige. Você vai invocar o... Isso, invoca 3. Circular busca não fica negado, né? Não. E tu vai ter um One Negate. Também tem isso. Eita, Thiago. Thiago ainda tá me odiando uma hora dessa. Não, não, não. Esse. Meu Deus não, Thiago. Vai desacessar 3 matérias. Sim. Mais 3. Olha aí. E aí tem um Negate ainda, não tem? Tem, tem Negate. Você está vivendo. O que você tem aqui? É fácil jogar com ele, entendeu? Ah, tu entendeu tipo, a armadilha, entendeu o efeito do Exceed ali né, o ideal é usar os três efeitos, que aí você vai descartar uma carta do oponente e vai mandar uma armadilha, barra magia e um monstro para o cintetro, enviar no caso. Ali, ali eu envio três, três para descartar três dele né, é no caso para tirar duas do campo e uma da mão. Que porra de deck é isso? Ó, não conheço esse deck não. Tenho. De que, deixa eu ver? Nunca vi. Ah, é deck totalmente aleatório. Então vou usar o efeito do circular. Não, não, sempre, sempre esse. Será que ele abre com alguma coisa? Tá bem. Os efeitos do cimitério. Comprar armadilha. Faz Exceed. Adiciona para a mão. Isso, tem preço. Qualquer um aí. Faz o mage. Qualquer um? Isso, você pode usar os dois monstros sem seu Exceed. Não, não, primeiro usa o efeito do Exceed. Hitsou? Usa. Não, não. Primeiro usa o efeito do Exceed. Ele mesmo? Ele mesmo. Traz quem? Qualquer um. Usa... Usa a Select Mine. Pode descartar o monstro. Quem para a mão? Esse aí, esse vermelho. Esse? Isso. Sim. Aí vai fazer o hit soul. Sim. Aí vai fazer o hit soul. E agora? A gente vai fazer o invocor para o especial. Isso. Agora é feito. Isso. Paralelo. Não, não, não. Isso. Esse? Não, não, não. O nível 3. Pode ativar. Paralelo. Sim. Sim. Pode ser. Pode ser. Aí tira da zona link que a gente está aprontando. Caralho, primeira vez que ganhei o Thiago, cara, que emoção, cara É, só bate, só bate Pô, a primeira vez que ganhei o Thiago, cara, que emoção, cara Tá emocionante agora